Mas já anunciado o primeiro round dessa quarta luta da noite entre Max Alves e Thiago Jorge, o Thiago Sagat. Douglas Ayres autoriza e tá aí. Se é à direita do seu vídeo, calção branco, punhos azuis é o Max Alves. Depois vermelhos e calção verde, branco e preto. O Sagat, o Thiago Sagat. Tentou um rodado escorado o Max Alves, passou no vazio e chutou ali no meio dele o Thiago Sagat. Já aproveitou pra agarrar, pra cinturar o Max. Tentativa de queda. Boa queda, boa projeção do Max Alves. Mas aproveitou bem o momento, o Sagat inverteu, inverteu de novo. O Max Alves, bela movimentação dos lutadores nesse início de luta. Vai pra tentativa de montada ali o Max. Joelhão na barriga do Thiago Sagat, ó. Tá largando o braço pra cima do seu adversário. A luta começa muito movimentada nesse início de round. É isso mesmo. Mas começa já pegando fogo, o Max Alves tomando iniciativa com a resposta do Sagat. Agora com bastante personalidade, colocando o joelho na barriga, o Max Alves. E conectando bons golpes retos, hein. Ele tem a menor envergadura, mas vai dominando o centro do octagon e andando pra frente. Vamos ver se o Sagat aproveita a sua maior envergadura. E o Sagat, que era um personagem de um jogo aí da minha infância, adolescência aí. Galera de casa que gostava de curtir os games aí, sabe? A gente conhece aí o Sagat, Street Fighter. Agora a luta dá uma esfriada. Os lutadores vão se movimentando ali, tentando achar a melhor distância. Você vê a maior envergadura pro Thiago Sagat, à esquerda do seu vídeo. Fazendo bastante finta, agora buscou ali no swing do Max Alves. Aquele golpe de mão direita ali por cima do braço do adversário. Tenta chutar mais uma vez na linha de cintura dele o Thiago Sagat. Aproveitou mais uma vez pra agarrar o Thiago Sagat. O Max Alves, nossa, belíssima projeção, bela queda. Já que ficou ali o Sagat, cambalhota. Não fica por baixo, belíssimo movimento. A galera vai à loucura. Belo movimento, Arthur. Olha, o combate começa muito bom, altíssimo nível. Não dá espaço. O Sagat também bem agressivo. E o Max Alves não dá oportunidade também pro Sagat aplicar os golpes. Tá se defendendo muito bem também o Max. Agora vai trabalhando com ajoelhado. Só não pode acertar essa ajoelhada na linha da coluna. Tava trabalhando com ajoelhadas ali na parte lateral, mas na coluna não pode. Desculpa ajoelhada não. Trabalhando o calcanhar. Olha aquele calcanharzinho no rim ali deve doer um bocado. Aí interrompe. O Douglas Ayres vai recomeçar o combate no centro da Arena de Angle. Você, amigo de casa que chegou agora, seja muito bem-vindo aqui à dobradinha campeã. Sport TV Combate. Esse é o Jungle Fight 61, diretamente de Campos dos Goitacazes. Região Norte Fluminense do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. Essa é a quarta luta da noite. Entre o Max Alves, calção branco com os azuis à esquerda do seu vídeo e o Thiago Sagatti com os vermelhos. O chutar à meia altura, o Max Alves aproveitou o momento, catou a perna dele e colocou para baixo o Thiago Sagatti. Você vê que o Max Alves luta bem, faz bem essa luta agarrada aí. Já grampeou a cintura dele, colocou para baixo, ele colocou de costas no chão. O lutador da De La Riva Campos, Leandro Ribeiro e o Thiago Sagatti. Agora tem uma raça incrível, o Max Alves. O Sagatti estava por cima, ele conseguiu já reverter a situação, já está jogando por cima. E vai conectando golpes ali na linha de cintura. Atleta bem rápido e inteligente. Estão proporcionando aí um belo espetáculo para o amigo de casa, Leandro. Muita movimentação nesse primeiro round. Interrompeu o Douglas. Eu só não entendi agora porque na hora que ele ganhou a posição de meia guarda. A posição de superioridade ali, né Arthur? É, no momento que ele ganhou a meia guarda, ele tinha que deixar para ver o que ia acontecer. Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. É, e reta final do primeiro round. Chutou baixo o Sagatti, aproveitou para golpear ali no tempo com o Jeb e o Max Alves. Estou um cruzadão ali de encontro. Já voou na cintura dele, tentou botar para baixo, aproveitou para tentar raspar o Thiago Sagatti. Quero jogar o teu adversário para trás. Mas quem consegue aproveitar o momento é o Max Alves. Já está na posição de 100 quilos ali, a posição lateral de controle do adversário. Enquanto isso, o Sagatti se movimenta muito bem também. Já está de quatro apoios. Ofendendo a posição ali, tentando catar a perna do Max para botar para baixo. É isso que ele vai fazer, ó. Tentativa de queda do Thiago Sagatti. Está aí, interrompe Douglas Aires. Fim do primeiro round, Arthur Mariano, belo round. Muito bom, gostei desse round. Principalmente da atuação do Max Alves. A personalidade que ele teve. Chamando a atenção que esse atleta, ele entrou. A personalidade que ele teve. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots, still I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots, I'm straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. Assine o Canal Combate, não perca nenhum UFC Ou seja, o Canal Combate cobre todos os UFCs durante o ano inteiro Tá aí, ó Reinício de combate São os primeiros movimentos desse segundo round Luta entre o Max Alves, calção branco E o Thiago Sagatti de calção branco e verde, ali de punhos vermelhos Acima do seu vídeo Essa categoria que é até 77 quilos Categoria dos meio-médios Investiu ali na queda o Max Alves Chama aí do single leg, colocando o adversário pra baixo Mas é esperto no solo também o Thiago Sagatti Tentando defender a posição Não tem nem um carrapato ali o Max Alves É, tá tentando puxar um braço ali pra tentar sair num braço Tudo indica Que o Sagatti Quer puxar um braço Aí já, aí seria um homoplata Já perdeu a posição Agora vai tentar um leg lock Daí só um leg lock mesmo Uma chave de perna Tenta aí, ó E vai trabalhando por cima ali, né, Arthur? O Max Alves vai soltando seus golpes ali na cabeça do Thiago Sagatti Naquela posição de domínio ali, ó O Sagatti já tá visando a perna dele, ó É isso que ele vai tentar, Arthur Tentou ali a chave de... a chave de calcanhar Vamos ver se ele vai conseguir pegar Tem que tirar aquela perna dali o Max Alves Que depois que encaixa, mano É um braço É, quando você entra nesse jogo de chave de perna É a mesma coisa da trocação franca, né? Você começa a soltar golpes de um lado pro outro Qualquer um pode pegar Toma muito cuidado Chutou firme ali pra perna direita o Max Alves Agora retribui o Thiago Sagatti Togo Laisares vai recolecer esse combate de pé Centro da Arena Jungle Chutando por dentro agora o Max Se movimentando Fintando, abrindo os braços Chutou baixo mais uma vez o Sagatti Bem defendido pelo Max Entrou um duro golpe de mão esquerda no rosto do Max Tentou investir na queda Mas caiu com o pescoço ali embaixo do braço esquerdo do Thiago Botando pressão ali, puxando no estrangulamento Tentando investir no pescoço ali pra estrangular o seu aniversário Aproveitando o pé na grade ali pra botar uma pressão Girou bem o Max Alves Já ficou de pé, bacana Movimenta-se muito bem O atleta da nova união de Macaé O Max Alves Passamos da metade desse segundo round de luta Suas impressões desse, até agora, desse segundo round, Arthur? Um round com muita ação O Sagatti agora conseguiu Tá conseguindo soltar um pouquinho mais o jogo Mas o Max Alves é um atleta que toma iniciativa E você vê que o tempo todo ele joga pra frente Nenhum movimento ele joga pra trás Isso é o que ele faz Tem que fazer isso mesmo Devido a maior envergadura do Thiago Sagatti Já pegou a perna Provavelmente vai colocar pra baixo Que assim aconteceu no primeiro round Ele não perdeu a oportunidade Já o Sagatti conseguiu se defender bem É bem colocado, Arthur E por diversas vezes o Thiago Sagatti foi chutar E o Max Alves conseguiu Capitalizar aquele momento ali E colocar pra baixo E tá ali, ó Tá grudado nele Clara estratégia do lutador da nova união de Macael, Max Alves Que é a luta de solo Mas vai defendendo bem a tentativa de queda dele Do seu oponente, o Thiago Jorge Também conhecido como Sagatti Boa ajoelhada do Max Mais uma vez interrompe o Douglas Aires Vai recomeçar o combate no centro da arena Eu acho que tem que tomar mais iniciativa O Thiago Sagatti O Thiago Sagatti tá muito na defensiva A gente vê o Max Alves tomando iniciativa Ele se defendendo das quedas Já não acontece o que aconteceu no primeiro round Ele ser levado pro solo Mas falta iniciativa do Sagatti Canelada na coxa esquerda Por fora da coxa esquerda do Max Vai tomar mais iniciativa do combate Nessa reta final do segundo round Como o Arthur falou Então joga um chute frontal do Thiago Sagatti Não encontrou seu adversário Passou no vazio O corner do Max falando pra ele não chutar Menos de 30 segundos agora Mais uma vez Chuta a linha de cintura O Thiago Sagatti Grampiou a perna dele o Max Alves Mas caiu ele com o pescoço Nos domínios do seu adversário Já desistiu da posição Investindo na tentativa de queda do Max Alves Reta final desse segundo round Observados de perto Pelo Douglas Aires Que interrompe a luta Tá aí Fim do segundo 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 Terceiro round Terceiro e último round de luta Fim do segundo 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 Vê como ele vai trabalhar Se vai trabalhar uma possível finalização Ou trabalhar os golpes por cima Já vai golpeando seu adversário com a mão direita, mão esquerda Mão de martelo ali, ó Descendo o braço pra cima Do Max Alves Já cedeu a montada, caiu na meia guarda Tá com a perna direita dentro da guarda Do Max Mas vive um bom momento no combate O Thiago Sagatti É, conseguiu a montada Você vê que o Max tentando ir pras costas, mas já bem defendido Agora vai pegar a guilhotina É, esboçando ali a guilhotina, vamos ver se vai conseguir pegar o pescoço Desistiu, é, tava defendido Desistiu da posição ali Conseguiu pegar o pescoço do Max, não Mas continua trabalhando por cima Na posição de Superioridade O Thiago Sagatti Agora girou muito bem, bela inversão do Max Alves Já caiu na posição de 100 quilos Vamos ver se ele vai conseguir estabilizar Foi pra norte-sul agora É aquela posição ali que o atleta fica Em direção da cabeça ali do oponente Vai trabalhando os golpes na linha de cintura Bom lutador esse Max Alves, Arthur Luta muito bem Foi um lutador, você vê que ele reverteu a situação de uma montada Bem agressiva o Sagatti Conectando golpes agressivos Depois, agora não entenderam Eu acho que realmente errou nesse momento Não deveria ter levantado Botado os dois atletas em pé Tava no momento de uma reversão Ele tava numa montada Conseguiu sair da posição E tava jogando por cima O Douglas Ares Que eu acho que é um bom árbitro Mas nesse momento ele não fez bem Não podia ter parado não É, e o couro tá comendo aí Thiago Sagatti colocando os golpes duros Ali cruzados na cabeça do Do Max Alves Me parece que voou o protetor bucal De um dos dois ali, Arthur Quer ver, ó Interrompeu o Douglas e tá aí, ó No detalhe Que às vezes você muda Desculpa, André Você muda o caminho de uma luta Quer dizer, o atleta tava numa situação complicada No caso o Max Ele reverteu a situação Tava numa posição ali Conectando golpes Golpes e ia desenvolver o trabalho no chão Que é o objetivo dele E aí o Douglas, ele coloca um bate-pé Quando tinha ação Aí ele quer dizer Ele tem que reiniciar o trabalho Que é colocar pra baixo Que é justamente O objetivo do Max Alves É colocar pra baixo E algumas posições, Arthur Não são indicadas O combate ser interrompido, né Como na pegada de costas Na montada E naquela posição ali de De norte-sul, né É, se o atleta tá batendo Principalmente, o atleta tá batendo Não pode mexer Está reiniciado aí o combate Quando a trocação dos dois lutadores Mais uma vez Foi pra luta agarrada O Max Alves Não quer saber de luta agarrada Do Thiago Sagatti Não tô livrado dele Mais uma vez Igual um carrapato ali O Max Alves grudou Menos de 30 segundos agora Pra terminar esse terceiro E último round de luta Trabalhando justo Max Miller Alves Mais uma vez Mais uma vez Aquele overhand de direita O Max Alves Tomou um golpe de encontro Chuta O Thiago Sagatti Aproveita a oportunidade Pra catar a perna E botar pra baixo O Max Já trabalhando ali Dentro da guarda Do Thiago Trabalhando por cima de mão esquerda Ela retribui Por baixo ali O Thiago Sagatti Tá aí Não há tempo pra mais nada É fim do terceiro e último I wake up to a little bit of drool On my pillow Feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit And the coffee ain't hit Yet damn ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk And I'm not even that paid I need a change in my life Cause I don't feel alive And there's nothing that makes me happy Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan a visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning Oh And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on Till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for How you gonna move for What you gonna be Vamos agora Ao resultado oficial Minha contagem foi 28 a 28 Vamos ver o que vai acontecer E a decisão mais uma vez Ficou com a arbitragem de mesa De Ricardo Lanzelotti Nauro Tosta E Alessandro Souza 28-29 29-30 28-30 Portanto A vitória De Thiago Jorge O Sagar De Thiago Jorge O Sagar O Sagar O Sagar O Sagar O Sagar Obrigado.